Olá meus amigos, é um novo dia, estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês Hoje em especial, vamos começar a fazer aqui o móvel da cozinha Que vai ficar acoplado o fogão A gente já colocou aqui o fogão para poder medir Vamos encaixar ele junto com essa estrutura da pia Minha esposa, eu já cortei a madeira que vai entrar aqui Minha esposa já lixei e minha esposa já está aqui fazendo Passando a primeira demão de tinta Dá um oi para o pessoal aí Oi Hoje ela está de volta no modo senin Que é o modo em que ela coloca a roupicha dela de calor Para proteger o calor Só está faltando o outro bonezinho Não, mas daqui um pouco eu vou colocar o bonezinho Eu estou sendo, falando bonezinho, que eu estou sendo carinhoso Esse bonezinho aqui é pequenininho Esse é pequenininho Eu vou colocar o outro grandão O outro é super mega, hiper, power, exagerado Daqui a pouco eu vou lá dentro colocar o grandão E o sol hoje está demais, né? Só hoje não, por enquanto está abafado, né? O tempo está meio nublado Mas está... Tomara que mais tarde fique assim mais fresquinho Mas agora eu vou te falar, já está Hoje já amanheceu o dia, o sol quente Aí, passei a mão de tinta desse lado É, primeira mão Não tem tempo ruim não, né? É chuva, é sol Daqui a pouquinho eu vou passar a segunda mão E é isso aí, deixa eu mostrar aqui E aí depois eu vou virar e vou pintar Ao outro lado E aí? Essa aqui é a parede Entre a pia A pia e o fogão A pia e o fogão Isso, a paredinha É a paredinha O fogão está aqui Então vamos começar A fazer essa estrutura Nós vamos fazer Porque ele é baixinho, né? Então vamos colocar no nível No mesmo nível da pia Embaixo nós vamos fazer Ou um armarinho Ou um gavetão Eu acredito que seja um gavetão E é isso aí, pessoal Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente volta com mais Uma etapa concluída Fazendo a paredinha agora Colocando aqui Nós fomos obrigados A fazer a paredinha aqui Um pouco mais alta Porque para ter espaço Para colocar Com essa vasilhona aqui Cachona aqui E resolvemos Em vez de fazer um gavetão Colocar isso aqui Que é muito mais prático E muito mais Protege mais as coisas, né? Aí a gente não sabe ainda O que vai colocar Tudo que for colocado ali Vai ser protegido Amigos, voltamos aqui Já colocamos aqui Mais uma madeirinha Baixo aqui Para dar sustentação Ao início do Do cachotinho Do esqueleto Do esqueleto aqui Do nosso fogão E estamos indo aqui E vamos marcando aqui Etapa por etapa Vamos estar trazendo Para vocês aqui Tá bom? E aqui é bem simples Tá? Mediu Cortou Colocou Parafusinhos Mediu É Riscou Nós Medimos Tudo certinho Riscamos Bem direitinho Para ficar Exatamente No tamanho Certinho Porque Se a gente Não riscar A gente Não consegue Fazer Certinho Não Pode olhar ali Que nós Riscamos Na paredinha Ali E Riscamos No chão Aqui Ó Riscamos No chão Tudo Aí estamos Fazendo A volta Aí nós estamos Fazendo aqui O esqueleto Para fazer A voltinha Para formar O esqueleto Formar o esqueletinho Então pessoal Daqui a pouco A gente volta Mais um pedacinho Aqui pronto Para mostrar Para vocês Então pessoal O serviço Vai rendendo Vai rendendo Devagarzinho A gente vai chegando Lá Com erros E acertos A gente chega lá Olha Está aqui já Mais uma Etapa Nós colocamos Mais uma madeirinha Para fazer o fundo E agora Estamos colocando As madeiras Que vai subir Já Temos duas Lá do canto E essa aqui Que a Milza Está pintando Vamos colocar Mais uma No cantinho Aqui de cá Do lado direito E depois Vamos colocar Aquela madeira Que está lá Atrás Lá Que vai ser Que vai ser A parte Que vai dividir O fogão Da parte de baixo Que é Como se fosse Uma gaveta Que vamos colocar Aquela caixona E a Milza Mostrou para vocês Olha aí Como é que está Como é que está ficando Aqui já está A caminha A caminha A mesinha A mesinha A caminha do cachorro É a caminha do fogão A cama do fogão Fogão Aí ó Pronto É a caminha do cachorro Nossa, nossa mamãe Aí pronto Ele achou bom Ele gostou Fala com eles Esse cachorro fala Tão feio Deu milho Dá umas risadas Tão feio Também Esse cachorro E aí ó Pronto Já está assim Tá chegando lá Daqui a pouco A gente volta Com mais detalhes Tá aí ó O fogão Que nós colocamos Lá em cima Já colocamos Lá no assentinho Dele Na mesinha dele Ó como é que ficou Aí ficou Esse espaço Aqui atrás Ó Ó o tamanho Do espaço Que ficou aí atrás Mais de um palmo Né amor Pra ventilar Pra ventilar Pra não precisar Ficar Curando a lata Do carro Ficou legal Pra caramba Aí falta Fazer agora Aqui a outra parte Né Que nós vamos fazer Aqui ó Pra poder fechar É Vai fechar Fechar aqui Só que a gente Vai fechar aqui E a gente Não pode fechar Esse espacinho Aqui A gente vai fechar Não Vai fechar Vai fechar Esse espacinho Acho que vai fechar Esse pedaço aqui Vai fechar só Esse aqui É Não acho que Vai fechar né Fechar tudo Pois é meus amigos Olha aí Já tá Começando A pegar forma Aqui ó Esse aqui É o Esse aqui É o suporte Onde vai ficar O fogão É a caminha Do fogão Aí já estamos assim Quase Praticamente Finalizando Ela aqui Daqui um pouquinho A gente vai colocar O fogão E aí vai ver Como é que fica Terminei de pintar Agora só falta Quando secar Assim que secar Mas ainda falta Ainda Os acabamentos Vamos colocar Um acabamento Bonitinho O que estamos aqui É barajar com Com o fogão No lugar Aí ó Eu vou só fixar ele Porque ele tá só encaixado E não tá fixado Aí eu vou fixar ele Para ele ficar bem firmezinho Para não ter Para não ter nenhum problema Em um acidente Nada Sair do lugar Quando a gente estiver andando Ok pessoal? Aqui atrás Nós deixamos aqui Esse espaço Aqui atrás É justamente Por causa do calor Do fogão Para não ter que ficar Abrindo buraco Na No carro Então a gente deixou Esse espaço Aqui atrás Aí Durante Durante a viagem A gente vai Lógico Que pode ocupar Esse espaço Aí tudo Mas na hora Que a gente tiver Ligado Na hora que tiver O forno Ligado A gente Meio que desocupa Para 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 passar o ar Nós vamos fazer Um acabamentinho Ali na portinha Embaixo Do armarinho Debaixo Né Nós vamos fazer Um acabamento Bonitinho Para ficar bonitinho Então ele ficou assim Ele ficou do lado Da pia Ó Como é que ele ficou A pia ficou Aqui E ele ficou Do lado da pia Teve uma Uma upgrade Aqui ó Nós fizemos Mais um furo Para poder colocar Esse filtro aqui É Nós colocamos Esse filtro aqui Vai ter um vídeo Da parte Hidráulica Aí eu vou fazer Essas instalações Testar tudo É Eu tenho que dar Mais uma mexida Na caixa As caixas de água Aí Para faz isso Nós vamos fazer Um vídeo específico Da parte hidráulica E também O vídeo específico Da parte Elétrica Elétrica Então aqui nós vamos Dar continuidade Aqui Vai fazer Acabamentos 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 A esposa Quer fazer Acabamentos Ela gosta De fazer Acabamentos Nós vamos fazer Aqui acabamentos Vai ser Só mesmo a finalização Dos acabamentos E Mostrar Aqui Ele completinho Para vocês Ok pessoal Então aguarda mais um pouquinho Segura aí Compartilha esse vídeo Com seus amigos Curta Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Dá essa forcinha Para a gente Venha conhecer o nosso trabalho Ok pessoal Daqui a pouquinho Então a gente Está de boa Amigos Finalizamos aqui O nosso fogão Ficou muito legal Nossa cozinha Está ficando Está ficando Bonita Está ficando linda Maravilhosa Graças a Deus Deu trabalho Mas Ficou Do jeito Que a esposa queria Eu acho Ficou Ficou Do jeito Que eu queria Ficou do jeito Que ela queria Maravilha Falta colocar A instalação do gás Mas já está ali Já no esquema E ele está firme Está seguro Bem firme Bem firme Não cai E Ficou bonito Pessoal Deixe seu comentário Aí no nosso vídeo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito A gente está sempre repetindo isso Que a gente depende De vocês E vocês gostarem Dos nossos vídeos Para que possamos fazer Cada vez mais vídeos Mais conteúdo Para vocês Ok pessoal E olha aqui embaixo Embaixo Puxa aí Puxa É Aí a gente vai colocar Essa caixona Aqui Né E essa caixona Cabe em muita coisa Então Esse aí é o espaço Da caixona E é isso aí pessoal Agora vamos continuar Aqui Deixa eu mostrar A esposa aqui Que ela está Arrumando Eu estou toda descabelada Caramba Tem que aparecer No finalzinho do vídeo A gente tem que aparecer Nos vídeos Os vídeos que a gente aparece Tem mais visualização Sabia É A gente tem que aparecer Não pode ficar se aparecendo Eu também vou Vou aparecer também Vou aparecer também Também aqui Rapidinho Para a gente poder terminar Ele também está descabelado Eu estou descabelado também Olha o meu de cabelo Olha o meu de cabelo Que não tem Se quiser fazer uma doação De cabelo Eu aceito Tá bom Pessoal Pessoal Teve atualizações aqui A gente teve que fazer Algumas mudanças Fizemos o vídeo aí Conforme vocês viram Um pouco antes Vocês viram aí Como estava o fogão Mas tivemos que mudar Porque ficamos Sem espaço A programação que nós fizemos Não Não estava dando Não estava batendo Com as coisas que a gente tem Que a gente precisa Mas tivemos que fazer Uma Uma upgrade Uma mudança Aqui radical Tiramos Tiramos O fogão Que estava do lado da pia Mostra a pia aí Meu amor A pia está aí Certo E aí a pia ficou sozinha Daquele lado de lá E tivemos que passar Tudo para o outro lado Tivemos que passar Tudo para o lado esquerdo Do carro Porque Não estava dando espaço Ficou faltando espaço Para colocar Futuramente as baterias O banco de baterias E até mesmo Um banquinho Que eu vou Usar para fazer as edições Do vídeo Trabalhar e tal Então Agora ficou melhor Ficou bem Ficou bem interessante Minha esposa está mostrando Para vocês aí E eu vou gravar aqui Para ela Falar alguma coisa Se a senhora quiser falar Então É Foi um problema sério Nós tivemos que Quebrar a cabeça É Tivemos Hoje nós passamos assim Alguns minutos Alguns minutos? Foram horas Foram horas Nós passamos Estudando Uma maneira De 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 Colocar essas coisas aqui O que aconteceu? O fogão estava aqui Nessa posição E E aí a gente ia colocar A geladeira do lado Mas aí O banheiro O banheiro Não ia ter condições De fazer um banheiro Decente O banheiro ia ficar Muito pequenininho Então aí nós O que nós fizemos? Nós decidimos Colocar o fogão aqui E a geladeira aqui Porque aí Sobrou O espaço ali Do Do banquinho E do banheiro E aqui Nesse espaço aqui Nós vamos colocar Uma máquina De lavar Porque É impossível Eu Sobreviver Sem uma máquina De lavar Então nós vamos Colocar nesse Nesse lugar aqui Vamos colocar Uma máquina De lavar roupa Uma máquina Que lava E E Bate E enxuga A roupa Não deixa Sequinha não Mas Pelo menos Fica Mais ou menos Então é isso aí Como fizemos aqui Essa atualização Como Como fizemos Como falamos Aqui Agora Olhando assim Ficou melhor Ficou melhor Fizemos até um nichinho Aqui Para colocar Os vidros De tempero Que eu tenho As coisas Fizemos um nichinho Aqui Depois eu vou pintar Ou vou colocar A pastilha Porque tem que colocar Eu tenho aí A pastilha Para colocar E a gente vai colocar aqui Então nós Viemos do futuro Somente para mostrar Para vocês aqui Que nós fizemos Essa atualização Tivemos que fazer Não mostramos Como fizemos Aqui Porque Mostramos Como fizemos A outra etapa Aqui Dali foi fácil Foi só Tirar Encaixar E a parafusar Então assim Não teve a necessidade De a gente Fazer Ah Lembrando Que nós vamos Ter que fazer Agora Fazer Dois buracos Na lataria Na lataria Por causa do Fogão Que aqui Ficou tudo fechado Tá E você tem que ter A respiração De ar Para o fogão E também Da geladeira Nós vamos colocar Duas grelhas Na lataria Embaixo Embaixo da bolha É na direção Aí dos dois Dos dois Do fogão E da geladeira Quero que vocês Curtam Que vocês Compartilhem o vídeo Com seus amigos Se inscrevam no canal Para quem não é inscrito E Então vamos terminar O nosso vídeo Com aquele carinho De sempre Eu com você Você comigo E Vamos juntos Tchau 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 Tchau